Bora pra ele, ele é da Cílio Souza, direto de Recife. Boa noite, tio Chico. O questionamento de hoje é o seguinte, eu sei que você acompanha o mercado de carros e motos em geral. De um tempo pra cá, estão ocorrendo cada vez mais parcerias de empresas que são concorrentes, não são do mesmo grupo. Eu vou citar que o mercado de caminhões, ultimamente a Volvo fez uma parceria com a Mercedes pra desenvolver tecnologia pra seus próximos veículos. No caso dos carros, temos a parceria bem longe, bem de bastante tempo já, da Renault, Nissan e Mitsubishi. De motos também tem a parceria aí das quatro japonesas, né, que tem uma empresa, uma startup pra desenvolver motos voadoras lá no Japão. E todos não são do mesmo grupo, todos são concorrentes, mas acabam se juntando pra investir principalmente em tecnologia. Tem o caso também da Renault e da Ford, né, que desenvolveram o câmbio de forma conjunta, o câmbio automático das Machos, que tá equipando a Silverado, Mustang, Camaro. Dentro desse cenário, você vê isso com bons olhos. Em tese, dois trabalhando junto, acaba que, mais gente pensando, acaba em tese tendo um resultado melhor, né. Ou você discorda. Em tese, eles têm uma redução de custo, podem oferecer o produto mais barato, mas, em compensação, nós consumidores podemos ter produtos concorrentes, mas muito parecidos. O que você acha aí? Abraço. Dacílio, eu não me importo, um beijo pra você, eu não me importo com produtos parecidos, eu quero concorrência. Eu não tenho percebido também, aqui no Brasil, redução pra ponta, né. O que acontece é a redução de custo de produção pras montadoras. Mas, na ponta, aqui no Brasil, a gente não sente, a gente não percebe. Quem tá fazendo aí a diferença são os chineses. Os chineses chegando aí com seus carros elétricos e híbridos agora. Inclusive, hoje eu vi na Quatro Rodas, lá no perfil deles, que chegou o navio da BYD. Chegou um navio que tem mais de 200 metros de comprimento e comporta mais de 7.500 carros da BYD. Sendo que chegou agora a linha híbrida, que eles prometem aí 28 km por litro. É um carro que vai competir diretamente com o Corolla. Não me recordo o nome agora. Mas pra vocês entenderem que é um de oito navios da BYD. Da BYD mesmo, tá, gente? Não é navio de terceiro, não. É navio da BYD mesmo. Chegou aqui no Brasil, aportou essa semana. Se não foi hoje, foi ontem. Hoje, terça-feira ou foi ontem? Terça-feira e a Quatro Rodas, no seu perfil, mostrou lá o navio aportado e os carros saindo do navio, os carros chegando, esses carros híbridos. Pra vocês entenderem o quanto a BYD aí está realmente querendo invadir o planeta, todo o Ocidente com seus veículos e brigar. Obviamente que eles estão aí investindo bastante na exportação, com esses navios, exportando carro. Eles entenderam que ainda vale a pena tancar os impostos no Brasil do que simplesmente colocar uma fábrica. Fábrica no Brasil ainda é muito caro. E provavelmente nos outros países também. Então eles estão produzindo navios pra poder cada vez mais disparar sua produção de forma mais rápida. E eu não vou entrar nesse mérito, se é bom, se não é. Não vou entrar nessa questão. Mas o que eu vejo é que estão fazendo a diferença no mercado. Tanto a GWM quanto a BYD. E as montadoras brasileiras não estão se movimentando. Por enquanto eu não vejo nenhuma movimentação. Isso tudo gera esse cross entre montadoras. Algumas, por exemplo, o Ford, como você falou, trazendo motorização pra linha... Por exemplo, a Maroc agora é com a Volkswagen agora em alguns países. Por exemplo, a África do Sul, não sei se o Brasil, mas a África do Sul com certeza. A Maroc tem o motor da Ranger, Ford. Por quê? Porque a Volkswagen entendeu que ela não tanca. Não consegue. O motor é uma porcaria, esse motor da Volkswagen. E eles decidiram fazer esse cross. As montadoras estão fazendo esse tipo de troca de tecnologia exatamente porque se sentem ameaçadas em várias formas. E isso é bom pra gente. Mas aqui no Brasil eu não percebo pra ponta. O que eu entendo é a redução de custo de produção que é bom pras montadoras. E como eu falei lá no vídeo, compre, compre, compre. Tá um vídeo muito importante aqui pra mim no canal. Nesse vídeo eu falo. As montadoras elas pensam agora em plataformas globais. Cada vez mais teremos uma plataforma global. Mas talvez segmentada também pra mercados emergentes e mercados mais avançados. Mercados com alto poder aquisitivo. Aí eu não sei, eu ainda não fiz essa pesquisa mais aprofundada se a plataforma global atende realmente a todos os mercados ou se tem uma plataforma global para mercados emergentes. Mas o que eu sei é que cada vez mais as montadoras carro e motos motos também estão investindo em plataformas globais. Tio Chico, o que é plataforma global? Eu sei que tem gente, eu tenho que falar isso porque tem pessoas que não sabem, tá gente? Eu sei que muitos de vocês sabem, mas tem gente que não sabe. Então eu tenho que explicar pra todo mundo, eu falo pra todo mundo aqui. Plataforma global é quando a gente vê um... Deixa eu ver se eu tenho um carrinho aqui. A gente tem um carrinho, eu tenho aqui uma Kombi. Por exemplo, a gente tem essa Kombi aqui, tá? Essa Kombi, ela tem essa carcaça aqui. Mas essa parte de baixo, que é todo o powertrain dela, né? Motor, câmbio, tudo isso aqui, dependendo da carcaça, essa roda ela pode ir mais pra frente, mais pra trás, essa pode ir mais pra frente, mais pra trás. O entre-eixos pode mudar, entende? A plataforma é a mesma, a base é a mesma, essa parte de baixo. E essa carcaça, ela muda. Então pode ser uma minivan, pode ser um sedã, pode ser um coupé, pode ser um SUV, mas essa base e às vezes a motorização mudam também, o motor muda. Mas o motor encaixa perfeitamente nessa base, ele encaixa. Perfeito. Então pode ser um motor um pouco mais forte, um pouco mais fraco, pode ser um motor híbrido, um motor elétrico. Hoje os motores elétricos são pequenos, então eles ficam nas rodas. Pode vir na roda dianteira, pode ter uma tração dianteira e nas rodas traseiras um motor elétrico. Ou pode ser um motor elétrico em cada roda e um motor a combustão e o carro é híbrido. Mas a plataforma é a mesma e ainda assim com essa mobilidade. Até para você que não entende, essa plataforma, como eu disse, você pode mudar a posição da roda. A roda pode vir mais para trás, mais para frente, pode aumentar esse entre-eixos. Entre-eixos é isso aqui, gente. É essa distância aqui entre os eixos. E isso faz a diferença quando você tem um carro diferenciado do outro. Mas a plataforma base é a mesma para todos, inclusive carros elétricos. E ainda dá para você colocar um motor elétrico, um motor a combustão, um motor elétrico com combustão. É nisso que as montadoras estão investindo hoje. Elas querem uma base para todos, todos os países. Isso que a gente chama de plataforma global. E a casca vai entrando para cada mercado. Mercado brasileiro vai ter uma casca, outro vai ter outro, mas a base é a mesma. Todas as mídias especializadas, jornalistas, influenciadores, eles são convidados para ir para alguns eventos que essas montadoras fazem para mostrar só a base. Inclusive teve recentemente aí alguns canais de carro, infelizmente montadoras de moto não fazem isso. Eles não abrem esse tipo de informação. Por enquanto, isso vai mudar. Isso vai mudar. Cada vez mais as montadoras de moto estão entendendo que esse conceito de base, de plataforma, faz mais sentido. E eu aplaudo a Kawasaki. Kawasaki já faz isso há muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Kawasaki já usa o motor 650 há muitos anos. Mais de 10, posso dizer aí, 2012, mais de 10 anos que eu sei que essa plataforma é utilizada, esse motor 650. Muito mais de 10 anos. Eles usam essa plataforma já em vários, ou seja, muda o motor. O motor é o mesmo, mas muda o chassi. E alguns detalhes. Kawasaki faz isso muito bem. Muito bem mesmo. E as montadoras convidam os influenciadores ou mídia especializada para ver somente a base. Ou seja, a plataforma. Não tem a carroceria, tá? Não tem a carroceria. Você só vê a base. Ou seja, roda, motor, caixa de câmbio. Se for um carro elétrico, você vê a base lá das baterias. E alguns canais já mostraram isso. Canais de carro. E é bem interessante para vocês entenderem que há modularidade até no entre-eixos. Nas motos, as montadoras não apresentam dessa forma, mas a gente entende que também existe esse reaproveitamento das plataformas. Isso diminui o custo de produção. Isso é uma tendência cada vez maior. Honda está fazendo isso, está migrando para isso. E aí eu vou citar alguns exemplos. Linha 500, já há muitos anos. Agora, linha 750, bicilíndrica. Transalp, Hornet. Olha que revolução, tá? Hornet, que vocês sempre ouviram o clássico de moto quatro cilindros. Agora não é mais. É bicilíndrica, em linha. Bicilíndrica em linha que vai compartilhar o mesmo motor com a Transalp. 92 cavalos. 92 cavalos. Agora a Vestron 800 junto com a GSX-8S. Motor da Vestron 84 cavalos. 83 cavalos da GSX-8S. Bicilíndrico em linha. Depois de muitos anos aí, mais de uma década, posso dizer aí quase duas. Motor em V, 90 graus. E eles agora migraram para o motor em linha. Então, também utilizando essa mesma plataforma para duas motos. Quem sabe aí mais uma. A Suzuki pode fazer isso. Pode voltar até para uma moto custom. Pode pensar nisso, porque ela tem 8 quilos de torque. Este motor em linha, bicilíndrico da Suzuki, tem 8 quilos de torque. 8. Dá para fazer uma moto custom fácil. Ah, tio Chico, mas não tem motor em V. Pois é, o povo tem uma tara para o motor em V. É uma tara ridícula. Tem que acabar com isso. É simplesmente uma questão estética que enfiaram na sua cabeça. Porque praticidade, efetividade, eficiência, não tem. Não tem comprovada. Então, tirem da cabeça essa questão estética, cultural, que enfiaram na sua cabeça de motor em V para a moto custom. O que vale para a moto custom é torque. Não é potência, é torque. Moto custom gostoso da moto custom é ter torque. E esse motor da Suzuki tem torque. 8 quilos de torque. Só para vocês entenderem, uma 883 da Harley Davidson tem isso de torque. 8 quilos de torque. Então, pense aí numa Suzuki lançando uma moto custom. Com esse motor em linha, bicilíndrico. Vocês entendem? Então, temos um futuro muito bom pela frente. Eu gosto. Então, resumo do que você me perguntou, Dacilio. O que é maravilhoso. Sempre trazendo perguntas, comentários para me fazer queimar fosfato. Por isso que eu gosto tanto de você, Dacilio, aqui. Eu sou super a favor do compartilhamento de tecnologia entre as marcas. A gente ganha. Das plataformas. Com diversas carcaças para motos, para carros. Eu não tenho nada contra. Isso. Muito pelo contrário. Se diminuir o custo para eles e eles possam trazer motos diferenciadas para a gente. Como agora a gente está vendo Suzuki trazendo essa linha boa. Honda trazendo essa linha boa. 500 nesse motor. NX 500. É um motor bom, tá gente? Esse motor 500 da Honda é maravilhoso. Motor 750 da Honda. Vocês já imaginaram? Imaginaram se a Honda pensar em uma Rebel 750? 92 cavalos? Olha que legal. Dá para botar aquele motor numa Rebel. Dá para fazer. Imagine a Honda fazendo outras... Sei lá. Uma moto... Uma crossover. Com esse motor 750. Infelizmente aqui para o Brasil é muito difícil a Honda Brasil trazer esse tipo de moto. Porque a Honda Brasil não vê vantagem em trazer uma moto meio termo. Entre uma Naked e uma Trail. Ou seja, como a Tracer 700. Que está na Europa. Que é uma moto com o mesmo motor. Eu ignoro tanto a Yamaha. A Yamaha é tão picolé de chuchu. Mas eu gosto da Yamaha. Mas ela é tão picolé de chuchu que eu esqueço de falar dela. Mas a Yamaha também tem feito um trabalho. Já... Inclusive... Inclusive... A Yamaha... Eu não vou falar da... Eu só vou fechar esse raciocínio com a Yamaha, tá? Porque eu preciso dar o louro para a Yamaha. A Kawasaki é uma montadora japonesa de... Sempre um passo à frente das outras. Ela é sempre de vanguarda. Pronto. Essa é a palavra. Kawasaki é a vanguarda das japonesas. Isso é um fato. Pesquisem. Vão lá. Pesquisem japoneses usando Kawasaki. Pesquisem o mercado. Façam uma pesquisa um pouco aprofundada. Principalmente no Japão. Kawasaki, na minha opinião, é a favorita dos japoneses. Olha que eu acompanho muitos japoneses rodando de moto. Kawasaki... Eu até vou perguntar para o meu querido Luchi Rider. Do canal Luchi Rider. Meu querido Luciano Tsuda. Que eu mando meu beijo. Que mora no Japão. Tem uma Kawasaki. Já teve Honda. É um cara que tem um canal de moto. Assistam Luchi Rider. Luciano Tsuda. E eu vou até perguntar para ele. Para poder entender a visão dele de brasileiro. Morando no Japão há muitos anos. Mas a minha visão de fora. E pesquisando muito. Acompanhando muitos japoneses. É que o japonês tem uma preferência maior pela Kawasaki. Kawasaki é uma marca de vanguarda. Eles sempre estão à frente das outras. Já há muitos anos. Mais de 10. Que eles utilizam essa plataforma. E mudando a casca das motos. Eles já fazem isso há muito tempo. E aí seguido pela Yamaha. Que tomou a decisão. Muito... E aí vem o meu elogio à Yamaha. Há alguns anos. A Yamaha teve um problema sério. Com leis de emissões de gases poluentes na Europa. E ela teve que abandonar muitas motos do seu catálogo. Muitas. Inclusive XT660. SuperTenera E1200. Que a gente ficou louco aqui. Não somente nós. Mas também os europeus. Lembre-se que o mercado brasileiro é um mercado espelho do mercado europeu. Quando se fala em leis de emissões de gases poluentes. Não nas motos. Mas infelizmente a gente recebe. A gente tem essa limitação. E a gente só recebe o resto da Europa. A gente não recebe as mesmas motos. Mesmo catálogo da Europa. A gente recebe as mesmas imposições. De regras. Mas não as mesmas motos. Infelizmente. Então. A Yamaha. Ela teve que. Tirar de linha várias motos. A gente achou um absurdo. XJ. XT. Meota. Tenere M660. Tenere M200. Gente. Motos assim que até hoje a gente fica assim. Que loucura. Gente. Foi por causa das leis de emissões de gases poluentes. O que a Yamaha fez? Ela mudou de uma forma muito radical. Seu catálogo. Colocando motores bicilíndricos. Numa época que moto. Moto de performance era quadricilíndrica. E eles lançaram a linha MT. MT-09. Tracer 09. Que a gente chama hoje de Tracer 900. Tracer 900 GT. Tracer 900. Então. MT-07. Essas motos. Elas fizeram. E não colocaram nada. Tipo acima. Tipo. Acabou. É isso aí. É isso aí. Não tem 1200. Não tem nada. É isso aí. Principalmente quando saiu a Super Tenere de linha. Eles abandonaram o motor 1200. Mas eles foram muito corajosos nessa mudança. Porque saíram. Tiraram todas as motos quadricilíndricas de linha. Com exceção da R1. E algumas outras. Que eles tivessem lá fora. Mas a R1 também acabou. Agora acabou. E era uma coisa que eu já falava. Há alguns anos. Gente. Motores. Quatro cilindros. Estão fadados. Ao museu. São motores caros de produzir. Pouco eficientes. Eficiente por quê? Pouco eficiente. Consome muito. E você com tricilíndrico. Você consegue fazer o mesmo. Com bicilíndrico. Você consegue fazer o mesmo. Tira a prova aí. Pega uma XJ. Pega MT-07. Tem gente que vai dizer que XJ dá pau na MT-07. Eu digo que não dá. Tá. Perdem algumas coisas. Mas principalmente suspensão. Montar uma MT-07 dá pau em um monte de moto. Para quem gosta de dar pau em Rayabusa. E distorcer espaço-tempo. A Yamaha teve culhão para fazer isso. De tirar um monte de moto do catálogo. E botar as motos bicilíndricas. Eles também deram passo à frente. E hoje você entende que faz muito sentido. A Honda foi uma das últimas a fazer isso. A Honda agora está migrando para a linha bicilíndrica. Por quê? É mais barato de produzir. É mais eficiente de forma energética. E energética mesmo. Potência e economia de energia. De consumo, na realidade, de combustível. Essa é uma tendência. Tudo isso para diminuir o custo de produção. Eu sei que eu dei uma volta do baralho. Mas às vezes eu tenho que contextualizar muita coisa. Eu estou aqui ao vivo. Tem muitas ideias na cabeça. Eu preciso tentar concentrar e condensar isso em uma resenha. Mas é isso, tá, Dacilio? Eu sou totalmente a favor do Cross, entre as marcas. Da imposição aí das plataformas globais. A gente ganha. Mas infelizmente ainda no Brasil a gente não está sentindo isso. Quem ganha são os gringos. Um beijo, Dacilio. Fum-fum-fum-entor Fum-fum-fum-entor Fum-fum-entor FU FU MENTOR! É que é FU FU MENTOR! 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 FU FU MENTOR!